Bem resumidamente, a Eurimon tem uma tecnologia chamada biochip que permite a construção de sistemas multiplex para diagnóstico. Esse biochip que está representado no slide, ele contempla os quatro subtipos virais da dengue, a zika e a chikungunya. Os seis resultados são oferecidos em um único poço de reação. É uma única incubação, é uma única diluição do soro sanguíneo do paciente. Como toda imunofluorescência, a quantificação é título dependente, então as diluições acabam sendo necessárias. O importante é a praticidade da metodologia, já amplamente em uso em vários laboratórios públicos e privados no Brasil. O elevadíssimo valor epidemiológico que isso traz, uma vez que os quatro subtipos da dengue também podem oferecer estudos epidemiológicos precisos, a excelente relação custo-benefício, inclusive operacional e a disponibilidade. Próximo, por favor. Quando nós falamos em qualidade, esse acho que é um dos primeiros critérios de aceitação de um teste diagnóstico, eu trouxe um exemplo de uma publicação do CDC americano sobre o estudo dos nossos kits de chikungunya. Nós somos os únicos fabricantes a obter a aprovação do CDC, sendo que o segundo, que está ali em último no gráfico e em bios, ela também obteve a aprovação com excelente desempenho, mas o kit é restrito aos Estados Unidos para uso em pesquisa. No Brasil, nós temos o registro desses testes com 92% e 98% de sensibilidade e especificidade. E, como a gente observa pelo próprio estudo do CDC, todos os testes rápidos, metodologia de fluxo lateral, foram reprovados. Nesse momento, o CDC está produzindo um estudo dos nossos kits de Zika. Os resultados ainda não foram divulgados, porque o estudo ainda não foi finalizado. Próximo, por favor.